Como deixar as suas roupas de cama super cheirosas e macias? Comece aqui com duas colheres de sopa de amaciante de sua preferência, 500 ml de água e duas colheres de sopa de vinagre de alvo. Mistura tudo, coloque em um borrifador e você vai borrifando. Já tem uma aqui que está acabando. Aí você vai borrifando, garanta aí um ferro de presença, né? Está aqui uma mesa e aqui está a quantidade de roupa que eu vou estar passando. Então fica super fácil quando você faz essa misturinha aqui. Olha, lençol de cama. Olha a quantidade, olha. Lençol de solteiro, fronha, tapetinho, toalha de rosto, toalhas de banho, lençol de elástico. Olha, ainda tem mais ali, tem mais aqui passado. Já tem um monte de fronha passada ali em cima da cama. E ainda tem mais os varais lotados lá de lençol com elástico, fora os que eu estou lavando ainda. É muita coisa. Trouxe meu ferro para ver se adianta, porque o dela é pequenininho. Mas olha, para você ver, tudo hoje, tudo passada já. Agora tem aqueles lençóis ali, depois eu vou buscar mais no varal. Porque aqueles lá que estavam estão todos secos já, sabe? Muita coisa, amor. Tchau, tchau, tchau.